A metáfora é a seguinte, pensa no oceano, o oceano, perfeito? Agora finge que Deus é esse oceano, ok? Agora finge que cada gota do oceano é eu, é você, é você, é você, é você, é você, é você. Cada gota do oceano é parte de Deus. E se essa gota volta e se torna o oceano? Ela não é mais de uma gota do oceano, ela é o oceano. E quando você volta para a lei superior, você não é mais co-criador, você é o criador. Porque a centelha divina não está lá em cima, está dentro de nós. Nós somos seres divinos, nós somos imagem e semelhança do Criador. Faz sentido? É como se fôssemos gotinhas de Deus. Deus está experienciando o separestrante. Deus está experienciando ser advogado, ser médico, ser enfermeiro, ser modelo. É Ele, Ele divinamente experienciando todas essas consciências. Mas todas essas consciências foram uma única consciência. E é por isso que os cientistas usam o termo. Todos somos um. Porque nós fazemos parte da mesma energia primordial da fonte. A mesma fonte de Deus que fez a mim, que fez ela, que fez você. Por isso que quanto mais você sobe, quanto mais você sobe, você não julga o outro. Você ama o outro, seja ele quem for. Porque não é isso, irmão. Não é isso, irmão. Não é isso, irmão. Se você for. Obrigado.